Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, eu perguntei no Instagram e lá na fanpage se você ainda não me segue no Instagram e nem curte a fanpage os links estão aqui embaixo no bloco de informações se vocês queriam que eu mostrasse as caixas que abrisse aqui junto com vocês as caixas que chegaram enquanto eu tava viajando a galera toda falou que sim, então eu vou fazer aqui os recebidos acumulados algumas coisas chegaram no dia que eu fui viajar e eu já tinha até visto por cima assim mas eu coloquei de volta na caixa e guardei tudo e outras coisas a Honey me desobedeceu eu falei Honey, não abre as caixas que chegarem porque quando eu chegar eu quero fazer o vídeo e ela não aguentou de curiosidade pra ver o que tinha dentro e abriu quase duas das caixas acho que só tem uma caixa sem abrir mas então é isso, então se vocês quiserem acompanhar tudo que chegou aí nesses últimos tempos as novidades, enfim, é só continuar assistindo ao vídeo bom, então eu vou começar mostrando pra vocês essa foi uma caixa que chegou da Levis, eu já tinha visto e até levei, eu usei a calça na viagem que é da coleção da Copa equipe to dream, se eu não me engano e então veio essa calça aqui, super legal ela tem alguns detalhes assim, tipo, o botão é verde aí aqui na parte da barra, quer ver? quando você dobra, ela é verde, amarelo e azul achei super legal e eu levei essa calça na viagem, foi até que eu usei pra viajar e tudo ela é um modelo 511 da Levis e eu amei, ela é super confortável e super bacana, assim, molinha, sabe? achei bem bacana e veio também uma camiseta da mesma coleção aqui deve ter... é... deixa eu ver não, não tá aqui o nome da coleção então, essa é a camiseta que veio também, ó com essa estampa achei super legal, vou usar amanhã, inclusive que amanhã tem jogo do Brasil eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira mas provavelmente vocês vão ver bem mais pra frente e veio também esse radinho super legal, é um radinho de pilha e funciona, gente tá sem... não, tá com pilha, ó funciona tem antena é muito legal perguntei, ó perguntei, ó perguntei, ó perguntei, ó perguntei, ó achei super diferente e foi uma ação que eles fizeram no dia dos namorados e veio junto achei super, super diferente bem legal então esse radinho aqui da Live a Honey pegou pra ela e eu peguei lá só pra mostrar pra vocês é... super bacana inclusive tem uma pilha minha aqui dentro acabei de achar que é recarregável eu tenho que pegar devorta dona Honey não pode roubar minhas pilhas então, bem legal esse radinho aí, eu recebi da Sumidress que é uma loja da China veio aqui uma cartinha sumidress.com vou deixar o link aí embaixo pra vocês eles pediram pra eu escolher alguma peça lá do site pra eles me mandarem eu escolhi esse casaco e, gente é surreal o tamanho das coisas da China ele é G, G, G ele é extra extra large e olha a situação disso aqui em mim tipo é muito pequeno, gente ó tipo não existe isso é surreal então sério se você ó usando aqui embaixo pega não rolou não deu certo é gigante teoricamente mas mesmo assim não rolou e sei lá vou dar pra Honey sei lá o que eu vou fazer é um casaco lindo mas não rolou de usar porque pega no meu ombro não é nem questão de gordura nem nada do tipo vou me chamar de gordo? ok pode me chamar de gordo mas pegou aqui ó no meu ombro e aqui não é gordura é osso então tipo é surreal chegou uma sacola aqui da L'Oreal que eu não abri ainda eu só facilitei tem uma caixa ali que eu nem esqueci de abrir inclusive olha que demais é uma água termal da Vichy eu amo água termal vocês sabem e essa daqui tem 300 gramas é gigantesca e eu amo água termal gente pena que não chegou antes de eu viajar porque lá teria sido muito útil eu levei uma pequenininha que tava muito calor e quanto custa? R$66,90 essa daqui de 300ml achei muito bacana boa ideia da Vichy de fazer esse tamanhão porque pra levar pra praia assim é bem legal gostei obrigado Vichy por ter me enviado aí tem outra caixa aqui e aqui dentro dessa caixa tem duas coisas que a Rani abriu e deixou aqui dentro dessa mesma caixa o primeiro pacote esse aqui eu não abri ainda deixa eu ver o que que é ah é da Duracell opa pilha gente eu amo pilha porque meu teclado meu mouse tudo é a pilha então é sempre bom ter pilhas Duracell não podia deixar você na mão por isso estamos enviando um radinho de pilhas pra você torcer 10 vezes mais pela seleção que demais então vieram pilhas amei receber pilhas Duracell muito obrigado de verdade oh que belezinha gente olha o mês dos rádios oh meu Deus gente que graça peraí que eu tô abrindo aqui que tá no plástico bolha que be le zinha espia o radinho que amor é um radinho tipo retrô PHM e FM que graça amei Duracell obrigado que gracinha ah por isso que vieram as pilhas pra colocar boa eles mandaram as pilhas pra gente colocar no radinho eu amei vou deixar aqui de decoração no meu quarto adorei de verdade obrigado Duracell e gente as pilhas da Duracell não tem igual né eu só compro Duracell que eu sei que dura mesmo que linda a embalagem ó um saco todo de veludo chique chique no balde opa estourou a luz aí tem o esse aqui é da Topper deixa eu botar a caixa pra cá esse aqui é da Topper vamos ver o papel caro Lu em comemoração ao ano em que o Brasil será centro do futebol mundial a Topper marca referência no esporte lançou uma camisa repaginada remetendo ao passado histórico que nos conduziu para essa relação de paixão e admiração pelo futebol convidar gostaríamos de convidá-la vestir a camisa e fazer parte da história que legal então uma camiseta da seleção olha ó agora já tem uma camisa para usar nos jogos gostei obrigado Topper Brasil número 10 adorei acho que eu vou usar ela amanhã então no jogo adorei 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 espero que sirva ela é GG eles me perguntaram até que número eu vestia eu falei M mas veio GG mas eu acho que vai dar sim porque esse tecido é ele cola muito no corpo até melhor que seja maiorzinho mesmo adorei obrigado Topper tem mais alguma coisa aqui? não só o plástico da camiseta mesmo obrigado adorei de verdade já tem uma camiseta então para usar nos jogos temos uma outra caixa aqui grandinha e o que que tá falando aqui? desenvolver o hábito de se cuidar junto eleva a autoestima do casal e melhora o relacionamento? é uma pergunta Head & Shoulders ouviu os consumidores para saber mais sobre os hábitos e parará eu acho que quer dizer que lançaram ah tá falando que o Head & Shoulders é tanto pra mulher quanto pra homem então tem o Head & Shoulders hidratação tem ampola de hidratação também peraí tem as ampolinhas de hidratação também e tem o Head & Shoulders Men que é 3 em 1 então esse aqui bacana deixa eu tirar já da caixa daí eu consigo já ganhar espaço gente porque olha tá complicada a coisa aqui viu casais que se cuidam juntos são mais felizes que legal eles fizeram toda uma pesquisa de hábito de compra relacionamento que bacana parabéns se é o Head & Shoulders pela iniciativa de falar porque sim muitas vezes o problema da caspa ele tá meio que relacionado com a imagem masculina mas mulher também pode ter esse problema e é legal tratar chegou uma caixinha aqui da fármacos a fármacos pra quem não sabe é a empresa que produz os produtos da Marina do Too Beauty Marina Smith um beijo eu já dei uma bisbilhotadinha na caixa confesso e a Marina me mandou os novos produtinhos da linha dela que ela lançou e os produtos estão vendendo na Sephora vou deixar os links pra vocês lá no post a primeira delas eu tava louco quando eu vi uma prévia no blog dela eu já fiquei louco que é uma bruma finalizadora vitaminada que é como se fosse o Fix Plus da MAC ou a Charger Water acho que tá mais pra Charger Water ai gente que demais as embalagens da Marina são um arraso gente tem 120ml e gente eu amo esses produtos de fixação vocês já sabem então com certeza eu vou testar e conto tudo pra vocês aperfeiçoa o acabamento da make seca rapidamente calmante especialmente em pele sensível étnica oleosa ou acneica não interfere com atividade de fotoprotetores sem parabenos corante ou perfume é sem perfume viu para todos os tipos de pele ah que demais cara parabéns Marina chegou esse aqui então que eu tô doido pra testar veio também um endurecedor de unhas que eu não preciso disso porque minha unha é um problema até mas eu vou ver se eu dou pra alguma amiga que tenha e eu peço pra ela me dizer como funcionou e se rolou e eu conto pra vocês então um fortalecedor de unhas e aliás a Honey vai usar ah aí ela conta pra vocês no canal dela e tem também dois batons da nova linha da Marina que ela mandou pra Honey então eu vou abrir aqui e mostro pra vocês nesse vídeo e depois a Honey mostra melhor pra vocês no canal dela aliás se você ainda não tá inscrito no canal da Honey www.youtube.com barra canal da Honey vou deixar o link aí embaixo são batons cremosos esse aqui é o lindo hum eu amo a criatividade da Marina pros nomes gente que embalagem linda tem um espelho aqui ó então o lindo ai que cor maravilhosa nossa que cor linda que bom gosto então esse aqui é o lindo realmente é lindo Honey vai amar é bem a cor que ela gosta mesmo e o outro se chama Bafo já amei o nome também gente Marina arrasa nos nomes a mesma embalagem e o Bafo é um rosa maravilhoso lindo 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 Honey vai amar mas brigadão e aguardem que eu faça a resenha da Bruma finalizadora pra vocês em breve e deixo o link nesse post o link tá aqui embaixo do post eu deixo o link de todos os produtinhos pra vocês poderem procurar lá na Sephora tá bom mais uma caixa que chegou aqui essa caixa aqui da Cote Misura que é uma empresa é pra quem usa camisa social trabalha de social a Cote Misura tem uma proposta super diferente que é você encomendar sua camisa personalizada toda sobre medida pra você pela internet então você faz toda uma pesquisa manda medida de tudo eu mandei todas minhas medidas pescoço punho a distância entre braço ombro enfim você manda tudo e eles te mandam uma camisa personalizada do seu tamanho eu achei a proposta deles muito legal e eles me convidaram pra testar então me presentearam com uma camisa olha que coisa mais linda essa camisa achei a cor dela maravilhosa um lilás lindo 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 tô doido pra usar preciso de uma ocasião especial né gente porque não é toda hora que a gente ganha uma camisa assim feita pra você então eu tô doido pra usar preciso de uma oportunidade logo pra usar então aqui ó Cote Misura vou deixar o link deles lá no post também ah que linda gente amei de verdade obrigado pessoal da Cote Misura e enfim eu mostro pra vocês em breve em algum look enfim quando eu usar eu posto pelo menos no Instagram alguma coisa eu posto pra vocês amei vou deixar aqui guardadinha na caixa esperando uma oportunidade bem especial pra usar e lembrando que o link eu vou deixar pra vocês eu já quero de todas as cores porque eu achei incrível incrível obrigado mesmo pessoal o link tá lá no blog chegou também uma caixa aqui ó e nessa caixa foi a que chegou no dia que eu fui viajar então eu só joguei tudo aqui dentro e juntei o que tinha chegado e fui viajar então chegaram algumas coisas da Smashbox amei 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 o pessoal da Smashbox arrasou então veio a base que eu mostrei pra vocês em vlog e me apaixonei por essa base eu fui no lançamento só que lá não tinha cor então eles me mandaram aqui depois a base se chama Liquid Halo e eu vou fazer resenha dela em breve porque ela é sensacional ela é muito boa essa base me apaixonei ela tem toda uma tecnologia ótica e tal então aguardem que eu faço resenha dela pra vocês veio também o iluminador Halo Highlight Wind esse iluminador em canetinha que eu adoro esse formato veio o pó que é o Halo Powder ah veio uma amastrinha do Primer também agora que eu vi que eu baixei aqui Smashbox Halo Hydrating Perfecting Powder é um pó com toda a tecnologia e a ótica também ele hidrata a pele depois de um tempo a maquiadora senior me explicou lá no dia do lançamento mas quando eu fiz a resenha eu explico tudo certinho pra vocês tintim por tintim que é um pó todo especial e diferenciado ela usou em mim lá no dia eu gostei bastante fiquei feliz de ter recebido que eu tô doido pra usar e testar mesmo pra vocês e por último esse blush que foi usado em mim lá no dia que a cor dele é o Peach Dream e a Nina mesmo falou quando ela passou falou caraca ficou muito natural e que bonitinho e eu amei e eles me mandaram obrigado Smashbox pelo carinho e eu tô super ansioso para usar tá tudo fechadinho eu vou fotografar primeiro e tal depois eu testo faço foto e posto pra vocês em breve tá bom? então isso aqui foi o que chegou da Smashbox chegou também da Natura perfumaria Natura deixa eu ver é um novo perfume da Natura eu acho deixa eu ver Olá Lu intenso através de um olhar um sorriso uma palavra um gesto mistério que instiga uma vontade da descoberta da conquista dia após dia inspirado no clima de mistério a fragrância Natura Homem Aurum ganha nova versão intenso perfume-se no próximo dia 12 de junho beijos time Natura de relações com a mídia ah que legal acho que era meio que pro dia dos namorados só que como eu tava viajando eu só vi agora e aí veio ah que bonitinho veio nessa sacolinha feliz você e eu que graça obrigado Natura que fofo veio presente aos namorados mesmo sendo solteiro olha adorei e aí veio o perfume aqui que é o Homem Aurum não conheço esse perfume deixa eu abrir aqui sentir o cheiro ai que embalagem linda ó toda meio preta avermelhada achei bem bonita e vamos sentir o cheiro vou espirrar aqui no papelzinho porque eu já tô com outro perfume hum ele é bem amadeirado assim hum bem bom gostei obrigado Natura gostei hum muito bom diferente cheiro diferente assim sabe gostei bastante então depois eu mostro pra vocês no blog também se vocês quiserem me contem esse perfume aqui da Natura então é isso essas foram as coisas que chegaram aqui pra mim enquanto eu tava viajando espero que vocês tenham gostado me digam aí o que vocês querem ver primeiro no blog de resenha e tudo mais que eu vou adiantando e pulando na frente dos outros pra vocês tá bom então é isso espero que tenham gostado desse vídeo um beijo e até o próximo tchau tchau